Grande dia e finalmente nesta terça-feira acordou aí, estava deitado em berço esplêndido o senhor Paulo Gustavo Gonê, o procurador-geral da república, mas não, não está mais deitado eternamente em berço esplêndido. Acordou o procurador-geral da república, o procurador-geral da república acaba de denunciar três deputados bolsonaristas do PL, dos quais um era vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O governo Bolsonaro teve vários vice-líderes ao longo dos quatro anos de governo, um deles que foi indicado aí pela ala bolsonarista do Nordeste era o deputado Josimar de Maranhãozinho, ele é, se você pôr o nome dele aí, o Josimar Maranhãozinho é do Maranhão, o Josimar Maranhãozinho ele foi flagrado pela polícia federal numa operação que eu nunca tinha visto esse nível aí de operação da polícia federal, ele foi flagrado com caixas de dinheiro roubado, roubou muita grana. Eu sempre uso ele aqui como exemplo do Bolsolão. Bolsolão é eu que a imprensa passou a chamar no governo Bolsonaro de orçamento secreto ou às vezes orçamento paralelo, pra não parecer nem que é crime, né? Imagina, você vai num ponto de ônibus e fala Ah, você ouviu falar do orçamento secreto, o cara fala Ah, o que é isso? É sério? É programa de TV? Orçamento paralelo? A pessoa fala O Bolsolão, que roubou aí bilhões de reais, o Josimar Maranhãozinho pegou uma verba de 10 milhões e ele roubou tudo. Ele não é o rouba mas faz não, ele é o rouba e não faz nada. A única coisa que ele fazia era contar o dinheiro roubado. Só que aí a polícia federal descobriu mais coisas. As verbas do Bolsolão eram enviadas de parlamentares pra prefeituras. Só que o Josimar Maranhãozinho ele não conseguia prefeitos pra roubarem as verbas com ele. Por quê? Porque imagina que o deputado manda a verba pra um prefeito, ele tem que ser amigo do prefeito e falar, ó, vou te mandar 10 milhões, a gente vai lá e, ó, rouba toda a grana. Porém, e se o prefeito falar, pô, cara, 10 milhões aí foi pra saúde no caso da verba. 10 milhões pra saúde, pô, eu prefiro investir na saúde. E se eu investir isso aqui em hospital, ó, vai ser bom pra população. Ele não tava conseguindo. Sabe o que que ele e mais dois deputados? Um é o deputado João Bosco e o outro é o deputado Pastor Gil, um deles do Maranhão também e outro do Sergipe. Eles passaram a ameaçar de morte os prefeitos que não quisessem participar do esquema. Prefeitos começaram a denunciá-lo, um prefeito fez uma delação. Na verdade, não é delação porque o prefeito não era investigado. O prefeito foi lá e testemunhou contra ele e mostrou mensagem de celular dele ameaçando e extorquindo o prefeito. O prefeito tinha que receber a verba e entregar pra ele roubar tudo. Esse é o nível aí do vice-líder do governo Bolsonaro. Eis que quem é plantonista há muito tempo, muito tempo mesmo aí, pelo menos 3 anos, vai se lembrar porque no final de 2021, lá pra novembro, dezembro, eu fiz um vídeo aqui e eu falei do Josimar Maranhãozinho e eu mostrei algumas fotos que eu vou mostrar aqui novamente. O Josimar Maranhãozinho, eu falei, olha, esse cara vai acabar preso. É isso que vai acontecer com ele. Mas vai demorar, viu, gente? Vai demorar. E na época eu falei o motivo. Eu falei, por que vai demorar? Porque ele é bolsonarista e o senhor procurador-geral da República, Augusto Aras, não vai fazer absolutamente nada. Naquele vídeo eu elogiei muito o relator do caso, que era o ministro Lewandowski. O Lewandowski autorizou uma operação da Polícia Federal que eu nunca tinha visto na minha vida. Tá aqui o deputado com dinheiro, isso é dinheiro público roubado, tá? Isso são caixas de dinheiro público roubado. A Polícia Federal fez o seguinte, eles entraram, ele aqui todo feliz, roubei muita grana. Logo depois de ele manejar o dinheiro, ele tava todo feliz aí, a polícia filmou ele. A polícia entrou no escritório dele à noite, a polícia invadiu lá o escritório dele à noite. Não arrombaram, deram jeito ali de invadir e colocaram câmeras escondidas. E aí esperaram o dia seguinte. No dia seguinte apareceu lá o Josimar Maranhãozinho com o dinheiro dele, caixas de dinheiro roubado confessando todo o crime. Eu nunca tinha visto a polícia fazer isso, tá? Entrar lá no meu escritório e plantar as câmeras. Genial. Tudo autorizado pelo então ministro do STF, Lewandowski. Eu falei, parabéns Lewandowski. Lewandowski tá aí fazendo um trabalhão pra nação. E aí eu falei, infelizmente o procurador-geral da república, ele vai sentar em cima do processo. Dito por mim e feito. O senhor Augusto Aras sentou em cima do processo. O Augusto Aras saiu no final do ano passado e não fez absolutamente nada na investigação. Ele travou tudo o que dava pra travar. São quatro inquéritos contra o vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o Josimar. Um deles, o procurador-geral da república, conseguiu terminar e fez aí o indiciamento. O furo de reportagem é do jornalista Aguirre Talento, do UOL. Indicamentando, denúncia. Fez a denúncia. O relator do caso, lembremos, saiu a Rosa Weber, que era uma desgraça no STF. E entrou o Flávio Dino, que é o melhor ministro aí ao lado do Alexandre de Moraes. Saiu o Lewandowski, que era um excelente ministro. E entrou o Cristiano Zanin Martins. Então, o relator é o Cristiano Zanin Martins. Alguém acha que o Zanin vai dar trela aí pro Bolsominion? Deu ruim pro Josimar. Então, o Zanin vai mandar agora, ele tem aí a tarefa de mandar agora pra plenário, e o plenário vai decidir se ele vai se tornar réu, o Josimar Maranhãozinho, ou não. Esse é um dos casos, tá? Esse é um dos casos, ele e os outros dois deputados são acusados aí de Orcrim, que é uma organização criminosa, junto com algumas outras pessoas, e de corrupção. Eles podem pegar até 20 anos de jaula. Porém, tem três outros inquéritos aí em andamento contra os três deputados. Na verdade, dois são contra os outros dois deputados, e três dos inquéritos aí pegam o Josimar Maranhãozinho, vice-líder do governo Bolsonaro. Por quê? Porque tem inquérito aí que também eles são acusados de extorsão. A Polícia Federal conseguiu aí, com depoimentos, conseguiu mensagens dele e dos outros extorquindo prefeitos. Ameaçando mesmo. Dizendo, se você não fizer aí o que a gente quer, aí vai ficar ruim pra vocês, tudo mais. Ameaçando de violência física. Ou seja, ameaçando aí de ou violência, de bater neles, de espancar ou de matar. E aí, esses inquéritos ainda estão em andamento, porque o Augusto Aras fez de tal maneira na Procuradoria-Geral da República, que o inquérito estava cru. Não tinha nada. A Polícia Federal fez tudo. Fez o indiciamento. E o Augusto Aras simplesmente... E eu, com isso, o senhor Augusto Aras era cúmplice de todo tipo de roubo de dinheiro público, de todo tipo de crime. E eu já falei aqui, anota o que eu tô falando. O Gonê, no dia que ele assumiu a Procuradoria-Geral da República, ele falou, ele e o Alexandre de Moraes, os dois falaram, quem se omitiu pra esses crimes todos serem cometidos, também vai se ferrar lá na frente. E aí, alguns falam, nossa, Tiago, mas demora e não sei o que. Demora. Ou tanto de processo. A gente nem lembrava disso. Aliás, eu lembrava, eu citei aqui o Josimar Maranhãozinho semana passada. Toda vez que eu falo do Bolsolão, eu cito, quase toda vez eu cito ele, porque eu falo, olha, tem uns políticos que são o rouba, mas faz. Tá muito errado, mas o cara vai lá, ele rouba 10 milhões pra construir uma ponte. Você vai lá, tem uma pontezinha, pelo menos. Roubou 10 milhões, a ponte custou um. Ele disse que custou 10, aí roubou 9. Bandidão. Teve aí, caso aí, usando o Ministério do Tarciso de Freitas, quando ele era ministro do Bolsonaro, compravam por 350 mil tratores que valiam 100 mil. Mas sei lá, tá o trator, pelo menos. No caso, eles davam o trator pros bilionários do agro. Quer dizer, é uma desgraça, né? Os caras tinham dinheiro pra comprar trator e ganhava de graça. Super faturado ainda. Mas tá, você fala, ah, comprou o trator, poderia ser que usasse pra um fim bom. No caso, não, era pra dar pra bilionário. Mas nesse caso, eu sempre usava ele como exemplo. Por quê? Porque quando eu fiz o vídeo em 2021, ficou na minha mente. Eu falei, caramba, ele é pior do que todos os outros. Porque ele rouba e nem faz. O Arthur Lira nos kits de robótica, que agora o Flávio Dino vai pegar o Arthur Lira, mas ele vai pegar o Arthur Lira pela jugular, assim. Sabe quando o leão pega, assim, a presa pela jugular e faz assim? É o que o Arthur Lira vai sofrer aí do Flávio Dino já, já. Eu falava, pô, o Arthur Lira foi tão canalha que ele comprou os kits de robótica. Tá lá o kit. Só que ele comprou pra escola que não tinha condição de usar. É muito canalha. Olha, eu não sei o que é pior. Se o cara roubar tudo, ou se é ele comprar o kit e deixar as criancinhas, assim, babando. Vendo um monte de kit de robótica, que pra criança, pros professores que querem ensinar, deve ser uma beleza e não poder usar, porque a escola não tinha nem banheiro, nem internet. Eu fico pasmo. No caso de Josemar, não. Ele era o roubo e não faz. Ele roubou toda a verba. Dez milhões. Por esses dez milhões, ele ainda não foi denunciado, tá? Ele foi denunciado com os outros deputados por um roubo de um milhão e seiscentos mil reais. Então é a primeira das denúncias. Peço aí a sua inscrição no canal. Nós seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita.